Antes de iniciar a análise do código-fonte, a gente vai dar uma pequena olhada na aplicação. Lembrando que essa aqui é uma aplicação relativamente simples. Na verdade, a gente vai aqui selecionar uma conta, a conta para a qual a gente vai procurar as informações do extrato. A gente seleciona um período, faz uma pesquisa e nós temos as informações do extrato. Nós podemos fazer a conciliação de cheques, por exemplo, e agora o cheque está conciliado. A gente tem informações de recebimento, saldo e pagamentos. Podemos importar um arquivo OFX. E aqui está, e eu vou mostrar isso aqui mais para frente. E a gente pode selecionar outros períodos. Conciliação bancária, então, visa identificar, fazer essa informação aqui. A conciliação entre os lançamentos que eu tive na minha conta corrente e aquelas informações que eu tenho nos meus sistemas referentes a entradas e saídas. É isso que a gente vai começar a analisar na sequência. E aí E aí E aí E aí Tchau.